Está aberta a votação popular para os vídeos selecionados no Festival Multirio Filme 2020. Agora é a sua vez! Vote online até o dia 23 de abril. Os vídeos feitos pelos alunos e professores das escolas públicas cariocas concorrem em três categorias. Primeiro ao quinto ano, sexto ao nono ano e professores e outros profissionais da educação. Acesse o site do festival e deixe seu voto, multi.rio barra Multirio Filme. Assista agora a um dos indicados na categoria primeiro ao quinto ano. Legenda Adriana Zanotto Eu aprendi novas músicas e eu quero mostrar para você. Acho que foi três novas músicas. Bom dia! Hoje é dia das minhas mini Master Chefs. Vamos lá, o que nós vamos fazer hoje? Olha, a gente vai fazer gelatina! Com maçã, né? Com maçã, é. E agora eu vou jogar um zaninho que eu amo, eu amo todo dia. Isso aqui, olha, gente. É que é praga. É sério, eu tenho um zaninho que eu tenho tudo ligado. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos à luta pra sobreviver, pra sobreviver. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto